Música Os destaques coisas do interior começa com a confraternização do estúdio de Pilates, que comemorou 8 anos de atividades em Andradas. Foi uma noite de muita alegria e de muita satisfação entre os alunos e profissionais da área. Comemoração de aniversário de 20 anos da Cantina da Baiana, história de família, amor pela culinária e empreendedorismo. A festa é marcada pelo lançamento de novidades, música ao vivo e muita diversão. Outro destaque de hoje é o aniversário da Dalva Braga, que fez questão de reunir os amigos e familiares para uma noite especial. Todos se divertiram muito com o som do DJ e a alegria da aniversariante. Parabéns Dalva, que Deus te abençoe sempre! Hoje a sessão Coisas do Interior também abre espaço para os parabéns ao Rodrigo Ferrari, que recebe o carinho da esposa Najara, do filho Juan e dos seus sobrinhos. Felicidades! O papai João Hélder está se sentindo muito feliz ao lado da filha Moana. A Cecília e o Daniel comemoraram 37 anos de união. Que Deus os abençoe sempre! Eles receberam o carinho de todos os familiares e amigos. A Cecília e o Daniel comemoraram 37 anos de união. A Cecília e o Daniel comemoraram 37 anos de união. Vassouras Caracol. Esta marca indica produtos de alta qualidade. Desde 1997, a empresa produz e vende vassouras, rodos, pás, prendedores e varais. Vassourascaracol.com.br e saiba mais sobre os nossos produtos.